A Secretaria Municipal de Planejamento trabalha no projeto que deve implantar o estacionamento rotativo aqui em Cachoeira do Sul. O repórter João Paulo recebeu o secretário de Planejamento, Luciano Lara, que detalha o processo. Acompanhe a entrevista. Motivo de muitas reuniões e discussões, principalmente entre comerciantes aqui em Cachoeira do Sul, o tema do estacionamento rotativo volta à tona, já que a Prefeitura está fazendo estudos para que futuramente o estacionamento rotativo possa ser uma realidade aqui em Cachoeira do Sul. É claro que isso tudo depende de uma viabilidade. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos no estúdio o secretário de Planejamento e também de Governo, Luciano Lara. Luciano, obrigado por receber, atender sempre o convite da TV Cachoeira. É um prazer estar aqui falando contigo e a todos os telespectadores da TV Cachoeira. Esse assunto é um assunto que já vem de anos aqui em Cachoeira do Sul. Hoje, o que a gente pode dizer sobre a implantação do estacionamento rotativo? Em que pé está essa situação? Quase pronto. No que tange a competência da Secretaria do Planejamento, posso dizer aos telespectadores cachoeirenses que está 99% decidido. Claro que falta o trâmite legal da coisa, mas a questão de abrangência, eu acho que interessa falar aos telespectadores. E para situar, eu não vou dizer por nome de ruas, eu vou dizer por estabelecimento comercial que as pessoas gravam mais na memória. Ponto de referência. Ponto de referência. Então, eu digo assim, começa na Júlio de Castilhos, lá no ponto 10. Para quem é mais antigo, antigo supermercado Ituzimer. E vai até a esquina que ante... Pega a Saldanha, emenda, Júlio Saldanha, e vai até a esquina do Colégio Roque Marista, que antecede, não a posterior do Roque. Aí, dobra à esquerda, pega a 7 de setembro e vem por todo o trajeto da 7 de setembro até a rua Otto Mernach. A rua Otto Mernach, para quem não sabe, é da antiga estação ferroviária, aquela que tem a pizzaria Mandiari na esquina, até ali. Aí, pega lá a Moron, na esquina, debaixo da Câmara de Vereadores, abaixo da Câmara de Vereadores, que é os fundos da praça, até a esquina do posto de gasolina. Porque ali ela troca de nome. Mas, continua indo até os fundos do supermercado da Rede Super. Se aliantando que, além dessas 3, 4 ruas que eu já nominei, as transversais a ela também terá estacionamento rotativo. Uma quadra para a esquerda e uma quadra para a direita. Ou seja, se você está descendo a Júlio de Castilhos, as quadras à esquerda terá, até a próxima esquina, terá o estacionamento rotativo. E a direita também. Aqui mais para baixo tem mais lógica dizer isso. Por quê? Porque ela já se encontra com a 7. Certo? A 7 de setembro. Então, e da 7 de setembro até os fundos da Rede Super, digamos ali, do Santander até os fundos da Rede Super, também terá estacionamento rotativo. Salientando que as decisões estão sendo tomadas para que fique adequado a forma de pagamento, como será feita essa cobranta, como será feita essa fiscalização. Então, claro que tudo por meio de licitação, não podemos fugir a isso, até porque a lei exige que seja dessa forma, que terá que passar por Câmara de Vereadores o projeto básico, que agora, essa semana que vem, no mais tardar, dia 20 e poucos desse mês de fevereiro, nós já encaminhamos a jurídica. Aí a jurídica vai fazer o parecer e a adequação da lei, para que depois possamos enviar a Câmara de Vereadores, com a aprovação da Câmara de Vereadores, a gente vai sancionar a lei e por decreto vai delimitar quais são as ruas que serão a abrangência delas. Para a gente entender a situação, quando se fala em cobrança de tributos, a população assusta, porém também existe e vai existir uma contrapartida da Prefeitura com relação a uma melhor distribuição do número de vagas no centro da cidade, que é o grande problema hoje que as pessoas reclamam. Sai de casa e acaba não tendo vaga para estacionar, principalmente em horários de pico. Como é que está esse planejamento de vocês? Olha, está adiantado e eu quero te dizer o seguinte, essa cobrança que chegou até nós do Executivo e por determinação do prefeito Sérgio Ignat, a gente está terminando o estudo do estacionamento rotativo para remeter, para dar o trâmite normal para que seja implantado em Cachoeira do Sul, na verdade partiu dos próprios munícipes a reclamação do caos que está hoje o trânsito em Cachoeira do Sul, com a falta de vagas para estacionar. Então, partindo desse pressuposto, o prefeito determinou, e a gente cumpre o que o prefeito determina, que fosse elaborado o estacionamento rotativo na nossa cidade. Isso, a licitação, a demarcação de vagas, será tudo feito pela empresa que ganhar a licitação, inclusive obedecendo tudo que rege o Código de Trânsito Brasileiro. Vagas para deficientes, vagas para idosos, tem um percentual que tem que ser obedecido e será obedecido pela empresa que ganhar a licitação. Prefeitura hoje não tem condição de administrar esse serviço? Eu acho que não deveria, e assim acredito ser o pensamento do prefeito também, porque envolve, a gente é muito próximo, então tem que ser uma empresa contratada, contratada não, licitada, que vai fazer esse contrato com o município de 5, 10 anos, prorrogado por mais tantos, isso a lei vai estar expressa e dito o tempo necessário. Se chegou a um valor, Luciano, do que vai ser cobrado por hora? Olha, o máximo período de ficar estacionado na mesma vaga será 3 horas, isso é definição pátria, está resolvido já. Poderá ficar 1 hora, 2 horas ou 3 horas. O preço vai variar, provavelmente algo em torno disto, não estou afirmando que sejam estes valores. 1,50 para 1 hora, 2,50 para 2 horas e 3 reais para 3 horas. Tu vê que não é uma progressão, não vai duplicando de 1 hora para 2 horas e 2 horas para 3 horas. É um valor que vai diminuindo com o lapso temporal aumentando. Mas, salientando, o tempo máximo possível de ficar estacionado na mesma vaga é de 3 horas. Em algumas cidades do Brasil houve questionamentos com relação ao fracionamento de horas. Cidadão para o carro, usa 15 minutos, mas tem que comprar um cartão, por exemplo, ou um crédito, né? Você estava me dizendo que vai ter um aplicativo e tal. Ele gasta 15 minutos, mas tem que comprar 1 hora. Isso aí existe dentro desse projeto? Esse é o detalhe final das coisas que a gente está fazendo nesse ajuste. Se vai ter um período de tolerância de 10 minutos ou 15 minutos. Isso a gente está definindo e não é eu que defino. Eu sou um dos que define, mas a gente tem uma equipe toda trabalhando em torno disso para chegar a uma razoabilidade do que deverá ser feito, a maneira com que deve ser feita essa licitação. Um questionamento, Luciano, que sempre que vem à tona esse assunto do rotativo, ele acaba voltando junto, é o seguinte. Algumas pessoas entendem que no fato de você pagar, você está pagando por um serviço que seria particular. Se paga um estacionamento, um serviço privado, embora a rua seja pública, mas se cobra para estacionar. E eu tenho meu carro roubado ou furtado, algum pertence de dentro do carro, essa responsabilidade é de quem? Olha, a gente pretende, até eu estava lendo sobre isso ontem e até recebi informações a respeito desse teu questionamento, a gente fará constar nessa licitação a responsabilidade civil da empresa que vencer a licitação. Ou seja, um seguro incluso nessa tarifa, alguma coisa nesse sentido. É, aí como a empresa que vencer a licitação vai fazer, é um problema dela, mas a responsabilidade civil não será do município, será da empresa que ganhar a licitação. Já ficou definido se vai ser talão, parquímetro, fala um pouquinho também do aplicativo. Olha, o parquímetro, pela experiência que se tem, e não só experiência, experiência nós não temos, experiência de outras cidades que a gente se comunica para saber do funcionamento, para descobrir qual é a melhor fórmula. Porque às vezes se cria, mas muito se copia. E as ideias boas dos outros, eu acho que tem que ser copiadas pelo município de Cachoeira. O que é certo, a gente copia sem ter vergonha de dizer que a gente está fazendo parecido ou semelhante à cidade vizinha ou até não vizinha, que já deu certo o estacionamento rotativo. Tu me questionou a respeito de como seriam feitos os pagamentos. Isso, a empresa que vai ganhar a licitação vai ter os responsáveis pela fiscalização. O parquímetro é ótimo, mas o parquímetro dá manutenção, certo? Qualquer máquina dá manutenção. Gera custo. Gera custo. E esse custo, obrigatoriamente, será repassado na tarifa. A gente não pode ser hipócrita de dizer que não. Óbvio que alguém vai pagar por isso, né? E eu acredito que a melhor forma, eu particularmente acredito que a melhor forma, não seria inicialmente para Cachoeira com parquímetros. Entretanto, essa é uma das decisões finais que estamos tomando. Mas o aplicativo, via smartphone, tu compra crédito, chega ali, bota na vaga. Lá sei eu, A64, digamos assim. Digita no teu smartphone, tu vai ter o crédito. O fiscal que vai estar acompanhando o estacionamento contativo vai ver que o carro A do seu João, do seu Pedro, está dentro do limite horário a que ele foi contratado. E está resolvido. Outra ideia que a gente está estudando, e eu vejo com muito bons olhos, se eu fosse proprietário de um estabelecimento comercial, é ter os tickets para aquelas pessoas, lá sei eu, de mais idade, que não gostam de mexer muito em telefone, não tem aquela prática que os mais novos têm, de colocar no comércio. Porque se eu fosse comerciante, eu gostaria que alguém que viesse estacionar o carro na frente do meu estabelecimento comercial, mesmo que não fosse para comprar naquele momento no meu estabelecimento comercial, entrasse para comprar o ticket. Porque, mal ou bem, ele vai ver o que eu tenho para vender. Pode acabar consumindo. Pode acabar consumindo. Eu vejo com bons olhos essa situação também. Lara, queria te agradecer, desejar sucesso aí na frente das duas secretarias de governo e de planejamento. Tenho certeza que Cachoeira ganha com estacionamento rotativo e a gente espera que o melhor seja feito para a cidade. O desejo desse nosso governo, do prefeito Sérgio Gnath, é sempre o melhor para todos os nossos munícipes. E por isso que a gente se esforça para fazer o melhor que se pode com o pouco que se tem. O NTSUL desta quinta fica por aqui. Amanhã a gente tem um encontro marcado a partir do meio-dia. Eu espero você. Até lá! E aí 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 Obrigado.